Robson, Funcionalismo Público. Propostas. Eu acho que a gente conta com um quadro muito bom de funcionários efetivos na Prefeitura Municipal. E o que a gente tem que fazer é cada vez mais qualificá-los, como ver com cursos de aperfeiçoamento, etc. Mas a gente tem um quadro muito bom. E cada vez mais, é claro, a gente tem que melhorar a qualidade do nosso serviço para vender melhor e melhor o nosso contribuinte, que é a pessoa que paga o salário na verdade do funcionalismo. Propostas para a cultura. A senhora da cultura. Sobre a cultura. Eu acho que Ibeguassu, nesse ponto, ele está muito atrasado. Tem culturais, a gente não tem uma identidade propriamente dita. A gente tem muitas etnias, mas a gente não consegue aproveitar e nem se focar em nada. Então eu acho que é interessante a gente resgatar isso, saber a identidade realmente do povo Ibeguassu e trabalhar principalmente nisso. E o Casarumbá? Eu acho que a Senhora tem feito uma reforma agora, muito interessante. Eu acho que teria que conversar com as entidades culturais, empresariais, etc., para melhor aproveitar. Eu acho que é um espaço muito interessante. E além disso, tem que se criar outras coisas, né? Talvez até do centro multiuso. Talvez promover festivais de danças cada vez maiores e melhores, né? Entre outras coisas, teatro. Robson, as suas propostas para o setor da... Propostas para o funcionalismo público. Eu acho que nós temos hoje um funcionalismo público dedicado, principalmente no quadro efetivo, e muitas pessoas que estão contratadas também. Agora eu acho que a gente tem que qualificar melhor as pessoas, dando a elas a chance de cursarem novos cursos, se aperteiçoar nas horas técnicas, para cada vez melhor servir os municípios. Robson, uma questão que já nos últimos meses se falou, está falando muito, foi o rio Bibaçu. Por exemplo, o rio Bibaçu hoje é um rio extremamente poluído, deteriorado, problema de erosão. E você tem alguma proposta para tentar resolver esse problema do rio Bibaçu, amenizar? E agora vai ter que vir uma indústria náutica, a chefe? Eu acho que o rio Bibaçu, principalmente, está poluído quando falta de tratamento de esgoto, que é uma coisa que vem há muito tempo degradando o rio Bibaçu. Sem passar pelo sistema de tratamento de esgoto, fica difícil ficar fazendo alternativas pariativas que não vão levar ao lugar nenhum. Acho que primeiramente tem que se pensar no esgoto em Bibaçu. Robson, a polêmica é da água. Qual a sua visão em relação à discussão da municipalização? em privatização? A briga da prefeitura e com o sindicato dos trabalhadores da Kazan? E qual é a sua visão com relação à água? E você, se for eleito, o que você pretende trabalhar em cima disso? Eu acho engraçado porque as pessoas que hoje estão indo contra a municipalização da água, elas estão indo a favor do quê? De continuar o contrato com a Kazan, por exemplo? Ou que seja outra empresa privada? Eu acho que a melhor ideia que eu vejo hoje é a municipalização da água. A Kazan teve muito tempo no nosso município, até hoje. Até agora fez um metro de tubulação de esgoto, até a presente data. Então, deixou muito a desejar, arrecadando muito dinheiro e investe muito pouco. Então, eu acho que a municipalização é uma saída para nós gerirmos o que deve ser feito com o dinheiro que é arrecadado no município e talvez investir principalmente num sistema de esgoto que é fundamental. Raulson, suas propostas para o turismo, dá de investir em turismo em Biguassu? Com certeza, eu acho que a gente tem muito o que fazer de turismo. Principalmente o turismo lá no interior, lá na Amamãço, o turismo gastronômico ali em São Miguel. Nós temos muito, muito que explorar. Agora, não depende de uma coisa unificada aqui em Biguassu. Acho que a gente tinha que conversar com o Celso Ramos e Antônio Carlos e tentar fazer uma rota de turismo aqui. Aproveitando todo esse potencial que Antônio Carlos também tem, com o Benassou, o Ramos tem. Porque hoje a gente tem o interior aqui em Biguassu, que se parece muito com o Antônio Carlos. O Amâncio, etc., os nascentes. E nós temos também as praias, que também se parecem lá com o Celso Ramos. Então a gente tem dois focos que a gente pode trabalhar. Junto com o Celso Ramos, as cunas para o Rio de São Miguel, ou se tiver outra parada aqui em Biguassu. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal.